Mais uma vez com o Zigão da Brasília, né? Tá ligado, né? Só putaria de criminoso, a pedido Chance com ela nunca tive, antes de virar bandido Agora que eu sou da boca ela quer se envolver comigo Como eu acho incrível as voltas que o mundo dá Se eu tô no baile de bico ela perde, sem me ver passar De colocada na cintura, onde eu passo deixa o faro Se sentindo mais bonito que o tal do Caio Castro Hoje é fácil, me querer que agora eu subi de carro Posso cheio de malota e cheiroso, todo lá gostado Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu sou de guarda Mas eu vou ser violento, eu não tapo só no teu porco Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu sou de guarda Mas eu vou ser violento, eu não tapo só no teu porco Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu sou de guarda Mas eu vou ser violento, eu não tapo só no teu porco Mas eu vou ser violento, eu não tapo só no teu porco Antes de virar bandido, agora que eu sou da boca Ela quer se envolver comigo, como eu acho incrível As voltas que o mundo dá Se eu tô no baile de bico, ela perde sem me ver passar De colocada na cintura, onde eu passo deixa o faro Se sentindo mais bonito que o tal do Caio Castro Hoje é fácil me querer que agora eu subi de carro O bolso cheio de malota é cheiroso, todo lá gostado Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu não sou de guarda Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu porco Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu sou de guarda Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu porco Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa bunda, que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento que eu sou de guarda Mas eu vou ser violento, dando tapa só no teu porco Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido E aí Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido Então vai no chão bandido, já que eu sou teu preferido